Agora vamos trazer as informações do futebol aqui no Jornal da Pampa. O Grêmio goleou o Brasil de Pelotas na primeira partida da final do Gauchão. Jogando na arena, o time de Renato marcou quatro gols no segundo tempo. Encaminhou assim a conquista de mais um título estadual. O primeiro de abril foi diferente na arena. O dia não teve mentiras e nem bobos. Era final de campeonato. E no domingo de Páscoa, quem deu chocolate foi o Grêmio. Com a bola rolando, o primeiro tempo foi bastante disputado. As duas equipes chegavam com perigo ao gol. Equilíbrio técnico entre gremistas e chavantes. Até que aos 43 minutos, Eder Ciola recebe o segundo cartão amarelo e é expulso. Decisão que não agradou nem um pouco o time da Zona Sul do Estado. Se ele não fosse, estivesse expulso, a gente estava parando a equipe que foi campeão de tudo aí. Esse é o detalhe, você está entendendo? Apostando, por mais que tecnicamente a gente seja, de repente, inferior à equipe do Grêmio, mas dentro do planejamento as coisas estavam acontecendo. Na segunda etapa, o jogo foi outro. O Grêmio aproveitou que tinha um homem a mais e se reforçou com a entrada de Alisson. Daí para frente, foram necessários apenas 30 segundos para abrir o placar. E não parou por aí. Logo depois, Marcelo Pitol soltou dentro da área e Alisson fez mais um. O Brasil de Pelotas se perdeu em campo. Com um a menos, não tinha poder de reação. E o time de Renato aproveitou. Jael deu uma bela assistência e Everton balançou as redes mais uma vez. Ramiro cobrou falta de longe e o goleirão aceitou. Era a goleada gremista. E por pouco, não teve mais. Com direito à bola no travessão, terminou assim o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. Grêmio com uma mão na taça a quatro, Brasil de Pelotas zero. Vamos continuar assim, trabalhando com os pés no chão. A equipe de muita qualidade, eles mostraram que hoje nós fomos fatais na hora que teve de ser. Então isso é importante. O Brasil de Pelotas chegou em primeiro lugar, vai decidir em casa a final. Tem muito mérito por estar aqui hoje. A gente sabe que é um adversário muito difícil. E hoje a gente teve a felicidade de fazer os gols, mas pezinho no chão, respeitar o adversário que tem muita qualidade, não ganhamos nada ainda. O discurso tricolor é esse. Mesmo com os quatro a zero, nada de comemoração antecipada. Ainda restam 90 minutos para serem disputados domingo que vem, lá em Pelotas. Nós conseguimos uma boa vantagem. Não adianta você me perguntar se o Grêmio já é campeão, porque o Grêmio não é campeão ainda. Vamos continuar respeitando o nosso adversário e temos mais 90 minutos no próximo domingo. Antes da grande decisão, o tricolor tem compromisso pela Libertadores da América. É a estreia do Grêmio jogando em casa, diante da torcida gremista. Ainda mais se a gente tem um jogo importantíssimo na quarta-feira de Libertadores. Então, é descansar, pensar no jogo da Libertadores quarta, quarta para que a gente possa fazer um grande jogo também, e depois pensar no segundo jogo da final. Ainda mais se a gente tem um jogo da Libertadores.